Fala galera, beleza? Emerson BR aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e mais um episódio da série Emerson BR Monta o seu PC. Estou aqui em Maringá, no Paraná, hoje já é o segundo dia, só quem me acompanha no Instagram pode acompanhar como foi o primeiro dia. Fiz dois PCs e um notebook, então a gente praticamente trabalhou o dia inteiro e hoje nós vamos trocar o gabinete do Roger, que foi pra isso que eu vim aqui, mas por pouco quase não dá certo, porque as peças que estão pra chegar, vai chegar hoje e eu já vou embora amanhã. Então já pensou, Roger, vem pra cá e não dá certo? Quase que não dá certo. O dele que era o principal pra fazer, ficou por último. Mas manda um oi pra galera então, Roger. Fala galera, beleza? Bom pessoal, então o Roger comprou um gabinete novo e aí ele tava usando o PC dele, só que ele viu que tava esquentando demais, né? Porque tem vários erros de montagem e aí deu problema na placa mãe e quem entrou com a placa mãe não se atentou a esses erros e deixou do jeito que tava. Então a gente vai substituir o gabinete e também vai colocar um novo watercooler, né? Por uma questão estética também e tem uma melhor performance. E depois a gente vai pegar o gabinete que sobrar e colocar em outras peças também, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá o PC do Roger atualmente. Bom galera, então esse aqui é o PC atual do Roger, onde nós temos um carbide 275R da Corsair. Tá com o Corsair H100 RGB. E o PC tá um pouco sujo, a gente vai precisar limpar. Vocês podem perceber que foi instalado de maneira incorreta o watercooler. As fãs estão pegando ar de dentro e jogando pra frente. E não tem nenhuma fã jogando ar pra dentro. Então na frente o ideal é sempre as fãs refrigerar, né? Ou seja, jogar o ar de fora pra dentro e a traseira superior de dentro pra fora. Então a gente vai corrigir essas coisas no novo gabinete. Não vamos usar o mesmo watercooler, porém vou limpar ele bem limpadinho, né? Pra que ele possa estar utilizando em um outro setup. E mais outro detalhe galera, esse plástico aqui deveria ter sido arrancado antes da placa ficar sendo utilizada. Porque aqui esquenta e aí esse plástico ele pode grudar, né? E aí não vai ficar legal. Então tem que tirar esse plástico aqui. E a gente vai fazer isso. E olha só quem resolveu chegar, as fãs que estavam faltando. Vamos utilizar aqui a Lion Lee, modelo BR Digital de alumínio. Essas fãs aqui são muito bacanas, a construção dela realmente é bem top. E aí nós temos aqui, cada kit desse vem em três, né? Então teremos nove pra complementar ali e fazer punch and pull e tudo mais. Porque nós vamos utilizar esse watercooler. O Rise Mode, que é o Frost 360, né? O radiador de 360mm, já vem com três fãs de 120mm. O modelo RGB, ele é todo branco, tá? Então vai combinar bem ali com o View 51 Snow. A gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar watercoolers brancos, né? Então o Rise Mode foram os que tinham disponíveis aí. E o que o Roger gostou bastante. Então bora lá. E o que o Roger gostou bastante. E o Roger gostou bastante. E o Roger gostou bastante. E o Roger gostou bastante. Se inscreva no canal. 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 Mas ficou um fluxo de ar muito grande. Porque tem três fãs na parte inferior. Três fãs na vertical. E duas na frente jogando ar pra dentro. O Roger não vai ter mais problema com refrigeração. Coisa que ele sofria no outro gabinete. E agora eu vou usar a parte do cable management. E era pra ter cabo aqui atrás, né? Mas parece que não tem. Bom, galera. Demorou bastante. Foram algumas horas pra deixar desse jeito. Mas deu pra fazer uma boa organização. Aqui a gente consegue ver a parte de iluminação. É a parte mais bonita das fãs da Line ali, né? Pena que ela não tem iluminação na outra parte. Ou ela não é invertida pra gente ver essa parte mais bonita, né? Mas acabou ficando dessa forma. Porque a forma certa é de jogar mais ar pra dentro. E a de cima e a de trás faz exaustão, tá? Então o HX1200 está aqui atrás. Ficou pequeno. Perto desse gabinete enorme, né? Mas deu pra organizar bem. E se ele quiser futuramente com a KHD e a SSD, enfim, tem duas baias aqui. Que aí a gente tira aqui por trás, se for o caso, né? Mas é isso. Ah, e vem a controladorazinha. Não se esquecendo, tem a controladorazinha aqui da Thermaltake. Especialmente pros fãs que vêm. Então a conexão é dos próprios fãs que vêm. É tipo um padrão deles mesmos, né? E aí eu utilizei dois hub splitter fan que vem com Line ali. Uma aqui e outra que está escondida aqui. Bom, galera, então esse foi um pouco aí do PC do Roger. Deu bastante trabalho. Agora é 8h28 da noite. Começou a montar mais ou menos umas 10h, parou pra almoçar e tal. Mas ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Então já deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. E também compartilha com a galera aí pra eles verem como que foi montar o PC do Roger aqui em Maringá, no Paraná. O vídeo acaba por aqui, mas o meu trampo ainda não. Porque ainda tem mais duas máquinas pra gente mexer. Então, vou lá. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.